Bom, e daqui a pouco no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, apresentam um balanço dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A NBR vai transmitir ao vivo essa entrevista. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começa hoje uma rodada de reuniões com deputados. A ideia é esclarecer todas as dúvidas sobre o limite para os gastos públicos. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte, que está no Ministério da Fazenda. Oi, Paola. Oi, Renata. O ministro Henrique Meirelles está reunido nesse momento com os deputados da Comissão Especial que discute o novo regime fiscal, como é chamada a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos. Amanhã, às 9h30, o ministro vai até o Congresso para discutir na própria Comissão Especial as dúvidas dos deputados sobre essa PEC, que é a PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos que deve ser igual à inflação do ano anterior. Isso quer dizer que, a partir de 2017, os gastos só poderão aumentar na mesma medida que a inflação, fazendo com que as despesas reais não aumentem todos os anos em que entrar em vigor essa PEC. O Ministério da Fazenda também está tirando as dúvidas da população. Disponibilizou um documento no site do Ministério com perguntas e respostas sobre essa PEC 241. A ideia é conter o aumento das despesas públicas, das despesas públicas primárias, já que, segundo o Ministério da Fazenda, entre os anos de 2008 e de 2015, os gastos públicos aumentaram em média 6% ao ano, acima da inflação. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E falando em contas públicas, a revisão de programas sociais do governo já trouxe economia para os cofres públicos. Vamos ao Palácio do Planalto falar com o João Pedro Neto, que tem os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Renata, exatamente. Essa revisão em alguns programas sociais já tem dado resultados positivos para as contas públicas do país. O Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais já contabiliza o cancelamento do registro de 257 pescadores que não teriam direito a receber o seguro-defeso. A estimativa do governo é que apenas esse corte gere uma economia de mais de 900 milhões de reais por ano. O seguro-defesa é um benefício pago a pescadores profissionais artesanais durante o período proibido de pesca, em função da reprodução das espécies. Mas a estimativa do governo é que 70% dos cerca de 1 milhão e 100 mil pescadores que recebem o benefício não têm esse perfil de pescador profissional artesanal e, portanto, não deveriam receber esses recursos. Outros benefícios estão sendo avaliados e aperfeiçoados pelo governo com foco nas falhas de gestão. Para evitar falhas de gestão é o caso da revisão de benefícios de cerca de 1 milhão e 700 mil benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Também estão sendo reavaliados e procuradas distorções em programas como o Bolsa Família e também no benefício de prestação continuada que pagam benefício a aposentados, a idosos e também a pessoas com deficiência de baixa renda. O governo estima que essas medidas que já estão sendo implementadas e outras que estão em fase de elaboração levem a uma economia de mais de 9 bilhões de reais apenas em 2017. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E famílias de 16 municípios do estado do Maranhão vão ser beneficiadas com mais de 4 mil cisternas. O investimento total será de 40 milhões de reais. O projeto é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o governo do Maranhão. Bom, nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto do Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar ao vivo para você a coletiva de imprensa com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que eles vão fazer um balanço sobre os Jogos Olímpicos. A gente pode se ver também daqui a pouco na próxima edição do Repórter NBR, às 11 da manhã. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos.